Um cumprimento mais especial para todos os artistas presentes na exposição. Muito obrigado para todos eles, que com eles agradecemos a nossa exposição. Como já é do conhecimento, é uma das maiores exposições de presépios do país. Este ano temos uma vertente internacional, temos a presença de um artesão espanhol que teve conhecimento da nossa exposição e que é muito visitada pelos colecionadores e que está presente. As ilhas também vão estar presentes com os Açores com três artesãos. Temos peças magníficas, como vão poder ver. Para nós é a melhor exposição de sempre, esta décima primeira. É fruto de muito trabalho dos artesãos que confiam na nossa organização e que querem estar presentes, querem mostrar os trabalhos para todo o país. E um muito obrigado para eles todos. Em primeiro lugar, cumprimentar todos. Fazer uma felicitação muito especial à Junta de Freguesia por manter este evento com a qualidade que nos tem vindo mostrar ano a ano, com a preocupação de inovar e de melhorar. Normalmente, este tipo de eventos tem o seu início, pois tem períodos de maior monotonia, de algum decréscimo. A Junta sempre se preocupou e manteve e, uma vez mais, está aqui com a preocupação de ter menos expositores, mas com mais qualidade. Por isso, há aqui artesãos que, desde o início, têm estado presente nesta exposição. É sinal que acreditam nesta exposição e neste tema e nesta ano.